Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais uma Meditação da Palavra. Hoje iremos meditar Gálatas capítulo 4, versículo 22 a 24, versículo 26 a 27, versículo 31 a capítulo 5, versículo 1. Irmãos, está escrito que Abraão teve dois filhos. Um da escrava e o outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as duas alianças. A primeira, a Gar, vem do Monte Sinai. Ela gera filhos para a escravidão. Porém, a Jerusalém celeste é livre, e é a nossa mãe. Pois está escrito, rejubila estéreo, que não dás à luz. Prorrompe em gritos de alegria tu que não sentes as dores do parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher preferida. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. A palavra do Senhor é para a liberdade que Cristo nos libertou. Meu irmão, isso é uma boa notícia. Veja, a Bíblia está dizendo para você, está afirmando para você, Cristo libertou você para que você fosse livre. Interessante porque Cristo na cruz ficou pregado, Cristo na cruz ficou preso justamente para isso, para que você e eu fôssemos livres. E Paulo diz, não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Você é livre, em Jesus Cristo você é livre. Abra sua Bíblia. Em João, capítulo 8, versículo 36. João, capítulo 8, versículo 36. Por que que você é livre? Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se Jesus te libertar, você será verdadeiramente livre. Eu quero dizer que Cristo te libertou e por isso você é verdadeiramente livre. Você é livre, você não é escravo. Abra sua Bíblia. Em Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 2. Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 2. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Olha que forte essa palavra. Se você está em Jesus Cristo, não há mais condenação que pesa sobre você. Você está livre. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Olha que lindo isso. Então não há mais condenação sobre o Frei Gilson. Não há mais condenação. Não há mais condenação sobre você. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Eu sou livre da lei do pecado e da morte. Não há mais sobre mim condenação. Por quê? Porque antes havia. Antes de Cristo ter morrido na cruz por nós, havia. Havia uma condenação sobre nós. Mas já não há mais condenação graças a Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. E por que você é livre? Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo de 6 a 7. Romanos capítulo 6, versículo de 6 a 7. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Para que seja reduzido a impotência do corpo outrora subjugada ao pecado. E já não sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu, libertado está do pecado. Gente, que maravilha isso. Você está entendendo? Você não está mais preso ao pecado. Não há mais condenação sobre você. Eu não tenho mais dívida com o pecado. Eu não tenho mais dívida com a carne. Eu não tenho. Por quê? Porque Cristo me libertou. Aleluia! O meu velho homem foi crucificado com ele. Agora eu sou livre. Eu não sou mais escravo do pecado. Agora eu sou livre. Abra sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. 1 Pedro 2, versículo 16. Não adianta Jesus ter libertado você e você continuar vivendo como um homem escravo, como uma mulher escrava, escravo do pecado. Então, meu irmão, muita gente é livre, mas está vivendo como um escravo, está usando a liberdade como pretexto para fazer o que quer. Está falando da liberdade como pretexto para pecar a vontade. Ah, eu sou livre para fazer o que eu quero? Não. Você é livre quando você é servo de Deus. Você é livre quando você faz o bem. Você é livre quando cumpre as promessas de Deus na sua vida. Porque se você faz o que quer, ah, eu vou fazer o pecado porque eu posso fazer, eu sou livre. Não, você está sendo escravo desse pecado. Você já foi livre em Jesus Cristo. Mande esse vídeo para alguém. Muita gente precisa ouvir isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muita gente precisa ouvir isso.